Música Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às 6 horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Música Bom, primeiramente, acho que tem tudo a ver com a casa A gente está assumindo uma responsabilidade bem grande E bem perigosa, a gente sabia isso desde o começo Que é contextualizar E há quem diga que não precisa de contextualização Chico Buarque e Tom Jobim Porque, enfim, os caras são a elite da música brasileira Mas a gente quis tirar um pouquinho eles do teatro E trazer para o bar, para o biblioteco E é por isso que a gente toca com duas guitarras Sem violão, sem piano É um lance mais rock'n'roll e menos bossa nova Foi difícil a gente escolher as músicas Principalmente porque o repertório é muito grande, né? O repertório tanto do Chico quanto do Tom é enorme Então a gente filtrou, discutiu entre a banda E foi reconstruir A gente teve que pegar as músicas Trazer um pouquinho daquilo que vinha do piano Para uma guitarra Trazer, às vezes, um negócio que é um solo Mais de uma flauta para outra Então a gente teve que dar a nossa cara também Para a música, né? Para funcionar A gente já tocava cotidiano faz tempo Já tinha uma versão que a gente tocava nos nossos shows E depois veio essa moça diferente Que era uma música que a gente estava, de coincidência, gostando na mesma época E foi indo por afinidade mesmo A gente sempre gostou Gostava das mesmas músicas Vinha um, dois ou três concordavam E a gente tocava A gente tocava água de bebê Já tinha uma versão E foi indo As últimas músicas a gente demorava um pouco mais para escolher Mas era sempre um processo mais agilizado Tem sido excelente A gente tem visto muita gente de faculdade Pessoal mais jovem E também a gente viu pessoas de 50 até 80 anos Indo nos shows Às vezes não sei qual é A pessoa vai esperando que seja aquele arranjo clássico E dar de frente com uma coisa Que é outra coisa Uma outra ideia Outro conceito Mas é o que a gente se propõe a fazer Se for para agradar É para agradar E também é para Por que não chocar Mostrar que pode ser diferente Esse tipo de música A namorada belga Está dando o próximo passo agora Que é começar a caminhar para gravar o segundo disco A gente tem um disco lançado em 2011 Um disco que tem dois clipes Da música Guaraná E da música Latinoamérica Ela vem com seu perfume Cheiro de Guaraná Andando a suma E quer logo conversar Trocar costumes Comigo Esse projeto Chico e Tom Ele foi mais um passo Ele não foi uma pausa Para que a gente tirasse outras músicas Ele faz parte do nosso processo E da nossa evolução Então essa influência vai estar toda no segundo disco Também na parte instrumental Na parte de arranjos O trabalho de banda É mais legal Porque o nosso primeiro disco Ele tem uma identidade mais acústica Que veio mais do violão Com detalhes a mais Esse disco vai vir mais do estúdio Da banda tocando junto A gente deu de cara com o bar A gente viu que tem a ver Tem muito do que a gente quer trazer para o público Esse público vem aqui e está presente A gente está na expectativa de ver casa cheia De ver as pessoas gostando do nosso som O show se chama Namorada Belga Toca Chiviton Porque a gente continua tocando nossos sons de autorais Junto das nossas versões Toda quinta-feira de agosto Numa atriz e filial Tem Namorada Belga Toca Chiviton Você está convidado para vir Ver a gente estragando um pouquinho A obra desses artistas Com muita guitarra, trompete Animação, rock'n'roll e dança E sejam bem-vindos sempre E sejam bem-vindos sempre E sejam bem-vindos sempre